Agora é hora de fofocar! Até perdi aqui o rumo! O que a gente tava fazendo mesmo? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vamos falar? Vamos falar dos outros hoje? Vamos falar de quem? Vamos falar do personal trainer do mendigo, sabe? Tinha uma história do mendigo, tinha o personal trainer e a mulher. Tinha a esposa do personal trainer. Tá, agora sim. Agora sim. Tá, a gente vai falar dele. Agora ele vai virar influenciador. Ah! Chique, né? Todo mundo aproveitando pra virar influência, pra ficar famoso. Eu vou ter que concordar com o ouvinte. Falou que isso era tudo uma jogada de marketing pra eles. Eu tô achando que era, viu? Porque agora do nada ele resolveu... Ganhar dinheiro com essa história. Eu achei estranho. Ele deixou de lado um pouco a vida dele enquanto isso. Porque eles tinham uma loja. Os dois, né? O personal trainer e a esposa tinham uma loja. Onde eles fecharam a loja. Ele, no caso, porque ela estava internada. E o personal trainer parou de ir dar aulas. Porque ele era motivo de chacota onde ele ia, né? Coitado. Aí, agora ele vai voltar sendo influenciador. Eu não entendi, foi a nada. Porque se ele tava se escondendo, porque ele era motivo de chacota... Como é que você vai influenciar? Vai influenciar no quê? Ah, acho que deve ser nos treinos, né? É, só pode ser isso. Mas ele tá em alguma agência, alguma coisa? Sim, o Rezende, o ex da Virginia, né? O Rezende, que é um empresário youtuber famosérrimo. Ele tem uma agência que é a ADR. Sim. E ela é uma das maiores agências de marketing e influenciadores do Brasil. E ele vai ajudar, vai ficar responsável pela carreira... De influenciador. De influenciador. Como que é o nome dele? Você tem do personal? Eu acho que ele chama Eduardo. Eduardo, Eduardo. Ah, tá. Eduardo, o personal trainer. Eu acho que não tem muito como mudar esse nome. E é assim. O Rezende se comoveu com a história dele. Ah, tá. E por isso que ele quis... Eu vou até seguir esse personal pra ver o resfixo. Ele abriu as portas do escritório pro personal. Pra que ele tivesse a oportunidade de aprender a lidar com o mundo da internet. E não deixasse de trabalhar como educador físico. Aham. E utilizasse as ferramentas das redes sociais. É, eu acho complicado. Porque assim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas ele vai perder a carreira dele. Ele vai perder o trabalho dele. Porque aconteceu um fato assim que ele não tinha controle. É. Coitado. Que o Brasil inteiro ficou sabendo. Tudo. Aquela loucura. Não tem como. Enfim. Tantas pessoas, né. Acontece exatamente a mesma coisa. E ninguém para de trabalhar por isso. Ninguém pede emprego. É que ali foi um negócio inusitado, né. É verdade. Mas eu desejo boa sorte pra ele, viu. Eu também. Boa sorte. Que todos consigam aí ganhar o seu dinheirinho. Que tirem alguma coisa dessa história, né. E o Resende deve ganhar alguma coisa também, né. Mas é claro que ganha. Você acha que ele ia ajudar? A Virginia também com o Zé Felipe não abriram uma empresa de digital? Sim, é com o Leonardo também, viu. É a empresa... A Talismã. Talismã. Talismã digital. É, já existia a Talismã musical, né. Que era com o Leonardo. E aí, eu até vi uma entrevista. E aí, ela deu a ideia. De fazer. De abrir uma... Pra influenciadores. É bem legal isso, né. Então quer dizer que a Virginia e o Waze são rivais, assim, de... É, então. É, são rivais de mesmo... É o mesmo segmento. A empresa dos dois. Entendi. Falam que é a maior agência do Brasil. E ele e o Resende falam que é a maior. Agora eu já não sei quem que é o maior, quem que é o menor, né. Bom, no meu ambiente, né, das coisas que eu sigo, eu só vejo a Virginia. O Resende não aparece pra mim. É, eu não conheço muito o Resende, mas pelo visto, eles são bem famosos. Mas assim, você entra aqui no site da Talismã, só tem a Virginia. Só a Virginia, viu. Só tem ela. Só tem ela, viu. Só tem ela de infância. Mas tem um casting bem grande. Eu acho legal esse negócio de agência, porque não tem como cuidar... Quando são muitos números, né, não tem como você cuidar de tudo. Sozinho, né. É impossível. É bacana. Muito legal. Boa sorte pro personal trainer e o Eduardo, que agora vai seguir essa carreira brilhante de influenciador. Seja brilhante. Manhã nativa! Manhã nativa!